Olha isso aqui, é um cacto, vamos lá, ai queita porra, ai, ai, ai queita porra, ai, aqui, ai, olha as rodinhas que faz, ai, 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 vamos lá, ai queita porra, pronto, nossa dó demais, olha cheio de furito, cheio de espinho aqui ó, vocês tão vendo, tá vendo aqui o espinho, dois espinhos, pois é, porra vai ser um sufaco da peste pra, um sufaco da porra pra tirar essa merda. Tchau, vamos bater uma meta de like ai que tocar no cacto, velho, tá doendo aqui mano, que o bagulho é doido, tá porra velho, um entrou velho, isso é doido, mas galera, suave, o cacto é meu, dói, nunca mais eu toco no cacto na minha vida, mentira, eu vou tocar assim quando eu tiver morrendo de sede e precisar de cacto pra beber água, então eu vou precisar, então, galera, eu tô indo aqui agora pra casa do Biel, no vídeo anterior eu disse que ia fazer as coisas, mas eu vou fazer as coisas, então, pera, deixa eu ir pra cá pra vocês verem melhor, então galera, se for o vídeo de hoje, vamos bater uma meta de like, se inscreve no canal se não for inscrito, compartilha com seus amigos, velho, no Facebook, aonde for, porque a gente tá precisando de inscritos, velho, mano, precisando de inscritos, sim galera, eu tô precisando de inscritos e vamos lá, tchau.